Irmãos, a vida de um homem sem Deus é uma vida vazia, né? Por mais que essa pessoa seja bonita, ela tenha um poder aquisitivo elevadíssimo, ela seja famosa, tenha status, a vida dessa pessoa é uma vida vazia. Olha o que Deus disse para Samuel. Deus disse para Samuel o seguinte, Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, ou seja, aquilo que está do lado de fora, mas eu vejo o coração, né? Deus vê aquilo que está dentro, aquilo que vai além. Então, meus amados, eu gostaria de gravar essa pequena palavra aqui para dizer o seguinte, que nós venhamos a focar naquilo que está dentro, né? Porque a verdadeira essência não está fora, está dentro, amém? Deixa essa palavra aí para a nossa reflexão e meditação, amém?